Os museus guardam nossa história e lembranças de tempos passados, mas também energias impregnadas em objetos, energias que produzimos em vida, emoções, apego, atenções que dedicamos em pequenos atos. Às vezes não percebemos, a vida atribulada nos consome. E por isso, valorizamos a importância do Museu de Monticião, Minas Gerais, que além de expor uma valiosa coleção, abriga ambientes reais, onde as peças recriam situações cotidianas, verdadeiros portais no tempo, para quem olhar com o coração. Boa tarde mais uma vez, estou aqui com o João, com a Rosa, em Monticião, e dessa vez nós estamos visitando o museu da cidade. Então, vamos acompanhar a investigação dos nossos amigos caça-fantasmas, para vocês conhecerem também um pouco do acervo deste museu. Isso aqui me chamou muito. Olha aqui, olha aqui. Aqui é assim, olha. Isso aqui de 1875. Então, vocês imaginem. Muito forte, olha. A fé das pessoas, eu acho que a gente... Isso aqui não é espírito, gente. Isso aqui é fé. Ó, vem para cá, não tem nada. A energia das orações, pessoal? Ó, aqui não tem nada. Isso aqui é a energia da fé. A gente tem que respeitar, viu, gente? Não é a sua religião, mas é a fé de alguém. Ó, quer ver? Vocês estão vendo, né? Eu saio, vai para o verde. Porque aí tem a energia das pessoas. Rezavam, pediam promessas. Isso aqui é uma cama. Puxa, mas está tudo bem... Bem energizado, viu, João? Eu vou dizer contaminado, mas energizado... Ó, esse aqui está. Ah, eu lembro disso aqui. Peguei um pouquinho disso aqui. Qualquer comentário histórico, eu encontrei. Essa mesa de PABX pertenceu ao Hotel Plaza de Águas de Lindó. Águas de Lindó é a cidade vizinha, né? Em São Paulo, nós estamos em Minas, Monte Sião. Então, era onde eles faziam as ligações, né? A conexão para estabelecer as ligações. Movimento energético ou movimento de espíritos? Hum? Energético? Energético. Esse refrigerador, minha mãe tinha um pequeno. Nossa, era... Era verde da minha mãe. A da minha mãe era pequena, assim, ó. Para vocês... Salve. Para vocês verem... Isso aqui tem um detalhe interessante, viu? Em 1926, aquela famosa cientista polonesa, ganhadora do prêmio Nobel de Física, Madame Marie Curie, francesa, ela veio visitar as termas de Lindóia e chegou aqui até Monte Sião para conhecer a fonte Santa Teresinha, que era uma fonte de águas minerais. Então, ela visitou a cidade em 1926. Olha, que maravilha! Então, tem essa placa que foi feita na época justamente para batizar uma fonte com o nome dela. Por isso que está tocando, gente. Isso aqui é uma pedra, hein? Não é metal. É uma pedra. É uma pedra. Da energia, né? Está bem energizado. Essas pedras que estão aqui, elas têm uma história curiosa. Segundo consta, elas foram encontradas no Morro Pelado. E elas têm essas inscrições. E foram encontradas num local bem isolado do Monte, do Morro Pelado, né? E encontraram com essas inscrições nelas, né? Agora não se sabe... Português e hebraico. É, não se sabe a procedência ou quem fez. É, os primeiros, né? Os primeiros. Nova Jerusalém. Os primeiros que vieram para cá. Porque a letra é bem... Tem a data lá, 11 de fevereiro de 1919. É. É os primeiros. Pedra fundamental de Nova Jerusalém. Podia ser uma fazenda ou... Que foram... Que é a planta. Tem até as medidas. É, foram criadas uma colônia lá, né? Pelo visto, olha. Uma colônia, olha. E é pedra, gente. Você tem alguns documentos aqui? São documentos alguns relativos à Monticião. Essa aqui, por exemplo, é a ata de fundação de Monticião. E onde consta, inclusive, o nome do meu trisavô. Do Joaquim Vaz de Lima. Trisavô? É. Nossa. Era o pai da minha bisavó. Aonde? Aqui na ata. Tá aqui, ó. É Joaquim Vaz de Lima. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui já não tem muita coisa. Aqui já vai para o verde. Esse aqui foi o início, né, amado? Aqui é a escritura de venda de um escravo. Ah, toitado. Ele foi vendido com 28 anos. Se chamava Miguel Criolo. E o preço da venda dele foi um conto de réis. Foi feito pelo Major Antônio Bernardes de Souza. O Major Antônio Bernardes de Souza é o principal nome da fundação de Monticião. É que tá bem energizado. Não tem espírito. Tem energia deles. Que loucura. Esse fucuareiro eu conheço. Aqui as fotos, ó, gente. Ó, vai para o verde. Tá no verde. Aqui não tá dando, acusando energia. Tudo tá no verde. Aqui não tem nem energia, nem espírito, nem nada. Mas não pariu, né? Cada vez mais para o verde. São energias do passado, né, querido? São energias. Aqui é uma carteira de barbeiro. Aqui se fazia sapato, sapateiro. Aqui tem energia do sapateiro, ó. O sapateiro aqui, ó. Aqui não tem espírito. Aqui são as energias. Porque aqui tem coisas ligadas, então fica a energia vibrada daquele momento. Aqui é um dentista. Imaginem vocês num dentista. É, gabinete de dentalha de 1924. É, aqui dá uma coisinha ainda. Mas não tão forte. Nossa, arrancava bem. E era a manivela o negócio. A manivela. Era o pé, né? Era o pedal, né? Nossa. Aqui, aqui o que tu tem a nos mostrar, que tu falou que era muito... Aqui. Isso, aqui tem, ó. Pentes de balas, ó lá. Que foram usados na Revolução de 1932. Como é que é? Esses pentes de balas, eles foram usados na Revolução. Então eles foram encontrados aqui na região. Tem armamento, ó. Aquelas garruxas que eram carregadas pela boca, né? Fazia... Carregamento da polva, né? Aqui tem alguma coisa. Olha, o Rio. Aqui, ó. Ferreiro. Oficina original. Ah, por isso que... Eles remontaram a ferraria do... Primo Andretta. Do Primo Domingos Andretta. Então, foi remontado aqui. Como era a ferraria dele. Inclusive, com o mesmo material da... Eles trouxeram e não falam. É, tem ainda. Nada espírito. Nada espírito. Tudo é... Não é nada espírito. Aqui é antigo, né? Nenhum espírito. Só energia. Só aqui, ó. Onde as pessoas passam a mão... É, se tu botar na tua frente... Onde as pessoas passam a mão, encostavam. Aqui não. Aqui, ó. Aqui já tem, ó. Tá mais impregnado. Ó, tem luz aqui. Tá no... Tá no aré. São... São energias. Vamos... Um... Uau! Olha. Aquelas pessoas naquele tempo, ó. Reis. É assim que era mesmo, né? É, era. Eles fizeram uma casa de pau a pico. E para não se acometeram as construções aqui da cidade. Da zona rural. Salve. São energias? Ah, aqui tem energia. É, tem truque de vento. Tem. Tá muito fraco, mas tem, ó. Nossa, coitada. Mãe João e mãe Joana. Ó, direcionando para eles, já vai mais, ó. Era os escravos que passaram e... Tem uma bomba aqui. Hum... Isso aqui é um pedaço de muro de taipa. Então, isso aí é do século XIX. Nossa, que um museu bonito, hein? Eu saí ali para não ter interferência daquele motor. Muito. Olha, gente. Olha que museu para a gente visitar, hein? Olha os charretes. Olha, uma charrete. Uma charrete ainda tem um pouquinho de... Pouca coisa, mas tem a energia. Isso aí é o que? Um forno? Aqui, ó, João. Madeira, ó. Na madeira. Na madeira, ó. Olha. Olha. Essa aqui não tem eletricidade, mas o movimento da energia da água, ó. Tudo é energia. Nossa senhora. Aqui já, aqui é santo, né? Olha aqui. A fé das pessoas não pode se questionar. Essa imagem, ela ficava naquela igreja que vocês esperaram ali do Rosário. Uhum. Na igreja antiga, né? Que ela foi demolida e construída do Rosário em 54, né? Então, essa imagem ficava na primeira igreja. É, tá se vendo? Ó, salve, amores. É santo. É santo. Lugares santo. São. Salve. Salve. Ai, Jesus tá aí. Salve, pai. Aqui não tem, é coisa mais moderna. Isso aqui é uma caldeira. Ela era utilizada pra fazer o beneficiamento do café. Foi trazida da Inglaterra em 1910. Chegou no porto do Rio de Janeiro e foi trazida pra cá numa junta com vários bois puxando. Pertenceu a família Penac, né? Que era uma fazenda. Imagina o trabalho, né, pai? Prazer, até essa. Nossa. Isso aqui é pras mulheres sentarem, ó. Sela própria para mulheres. Nossa, olha as pias, ó. Tem até isso aqui ainda, olha, gente, a energia. Basta, baixa pra câmera aqui. Faz um pouquinho. Muito energizado. Muito, muito, mas não vejo espírito, não sinto espírito. Isso aqui é metal, não vou passar muito. Porque tem metais que acusam, né, João? As cafeteiras antigas, ó. Nossa, essa eu nunca tinha visto. É, o carro tá anunciando, imagina. Olha, João. É, a parte do carro era de madeira, né? Era de madeira. Era trabalho artesanal mesmo, né? Era de um Chevrolet. Sim, o pessoal trabalhava muito bem a madeira, né? Muito bom. Pra vocês perceberem que dentro do museu, esse aqui não tem fantasma, não tem espírito. Tem a vibração, as vibrações do contexto. Quer dizer, esse carro vibrou, porque muita gente usou ele, muita gente tinha alegria, muita gente tinha sofrimento. Então ficou impregnado nas energias das emoções. Tudo aqui é energia das emoções. Não tem uma coisa pesada aqui. E é bom, tá muito bom pra gente vir conhecer, visitar vocês que gostam do museu, porque tá muito organizado. Venham ao anuncião. Aproveitem, porque o anuncião tá esperando de braços abertos. Ó, parou.